A Polícia Militar de São Paulo afastou os policiais envolvidos na morte de um rapaz e de uma menina na zona leste da cidade. A gente vai explicar um pouquinho melhor essa história pra vocês com o Álvaro Noceira. O caso aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver a perseguição entre uma viatura da Polícia Militar e uma motocicleta, em São Mateus, zona leste de São Paulo. Eles entram em alta velocidade em uma curva, quando o piloto perde o controle da moto e atinge duas barras de ferro e um poste. Manuela Souza Carvalho, de 13 anos, morreu no local e Albert Wanderson de Moraes Balmante veio a óbito a caminho do hospital. Os policiais militares não prestaram socorro. No boletim de ocorrência, não estava descrito uma perseguição policial, apenas o acidente de trânsito. A família de Manuela conseguiu as imagens para ver o que havia acontecido e foi constatado a perseguição. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a polícia foi acionada às duas horas da manhã de segunda-feira para atender uma ocorrência de acidente de motocicleta. A perícia foi até o local e as circunstâncias estão sendo apuradas. Ainda segundo a SSP, qualquer denúncia acerca da conduta de policiais pode ser notificada à corregedoria da instituição para medidas cabíveis. O resultado da perícia ainda é aguardado para verificar a dinâmica dos fatos e confirmar a versão apresentada pelos policiais militares. Dependendo do resultado, será possível a abertura de um procedimento investigativo da polícia judiciária.